Oi, tudo bom? Eu sou a Karine do blog do Sofá e hoje eu quero compartilhar com vocês como customizar caixas de sapato. Faz um tempo que eu e o Rodrigo procuramos em lojas de decoração e de papelaria aquelas caixas bonitas de papelão estampada pra poder colocar na nossa estante de livros, pra poder organizar papéis, documentos. Mas gente, é muito difícil de achar. Às vezes a gente quer rosa, não tem rosa, só tem verde. Às vezes a gente quer listrado, não tem listrado, só tem de bolinha. E além disso ainda é muito caro. É 50 reais uma caixa, 30 reais uma caixa pequena, então não vale a pena. Então quer uma dica super legal? Pega a sua caixa da Melissa, sua caixa aí do All Star e vamos customizar. Você vai precisar de sprays, papéis contact, fita crepe, tesoura e claro, faixas de sapato. Corte o papel contact do tamanho que for preciso, limpe a caixa e comece a colar. Muita paciência agora, gente. Vai aos poucos tirando o papel de baixo e com a ajuda de um pano, vai alisando para não criar bolhas. Mais uma vez, gente. Paciência nessa hora. Agora corte as laterais e tire o excesso. Na lateral maior, você vai dobrar bem fininho ao lado, para fazer um acabamento muito bonito. Olha que acabamento lindo, gente! Então não deixe de dobrar bem fininho as laterais, hein? E bora pra outra caixa. Você pode escolher as formas que você quiser. Papel estampado, papel liso e também pode usar spray. Para criar efeitos mais bonitos e diferenciados no seu papel contact, use fita crepe para você criar vários padrões legais. Você pode fazer listras retas, você pode fazer diagonal. É só deixar a sua criatividade em andar. Lembre de vedar bem direitinho a fita crepe para não ficar nem uma beiradinha levantada, senão vai ficar feio na hora de pintar. Espere secar um pouco e tire as fitas. E agora você tem um papel contact personalizado. Este foi o nosso tutorial. Espero muito que vocês tenham gostado. E quero saber qual a caixa favorita de vocês. Deixe escrito aí nos comentários. Se gostaram, deixe um like aí pra gente. E se você é novo no nosso canal, se inscreva para ver todos os vídeos. Agora pegue a sua caixa de sapato e vamos customizar. Um beijo!